Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje dia 17 de setembro, excepcionalmente eu vou falar sobre um disco e eu escolhi esse aqui, Arial Experience, do Jimi Hendrix Experience. Isso porque amanhã vai fazer 45 anos da morte do Jimi Hendrix, mais um dos artistas que morreu aos 27 anos de idade. E quero começar esse vídeo falando uma frase aqui. Vê o Jimi Hendrix me destruiu, é difícil ver alguém fazendo o que você sempre quis fazer. Quem disse essa frase foi ninguém menos que Pete Townshend, guitarrista do The Who. Você vê que o que o Jimi Hendrix se transformou, né? Ele é o ídolo dos ídolos, o mestre dos mestres, a força da natureza, incomparável, ex-membro do exército. O Jimi Hendrix começou a carreira dele em Seattle, na cidade natal dele. Ele tocava em qualquer bar que ele tivesse chance. Em poucos meses de Seattle, ele já estava brilhando nos palcos da Europa. Foi algo muito rápido porque ele fazia um som que ninguém fazia, ninguém nunca fez. Depois ninguém conseguiu copiar. Que ele unia o blues norte-americano, a psicodelia da Swim London daquela época. Então era algo muito original, coisa assim pra gênio mesmo fazia. Ele era autodidata, ele aprendeu a tocar guitarra sozinho, ouvindo Robert Johnson e B.B. King na guitarra, na vitrola. E depois ele foi convocado pro exército. Ele ficou pouco tempo no exército e a dispensa dele, até hoje ninguém sabe dizer o que aconteceu. Alguns dizem que ele teria quebrado o tornozelo, quando ele, num treino de paraquedismo, ele caiu, quebrou o tornozelo. E no outro é que ele teria fingido ser homossexual pra ser liberado do exército. Independente de qualquer coisa, que bom que ele foi liberado do exército, porque pôde brilhar do jeito que ele brilhou. E logo que ele saiu do exército, ele se transformou num músico de estúdio. Ele tocou com Sam Cooke, Little Richard, entre outros. E um dia ele se apresentou num bar em Nova York, chamado Café Wah. E o Ches Chandler, que era um músico da banda The Animals e que tava começando a sua carreira de empresário, viu o Jimmy Hendrix e falou, porra, não, isso daqui eu vou ter que fazer alguma coisa com ele. Aí, pô, ele pegou o Jimmy Hendrix de baixo do braço e falou, porra, você vai fazer sucesso na Europa. Aí, Jimmy Hendrix vendeu lá as roupas dele e tudo, pegou um avião com a roupa no corpo, foi pra Europa. Ele deu uns shows em Paris, quando ele voltou pra Londres, algumas semanas depois, já tava todo mundo ajoelhado lá. Paul McCartney, Pete Townshend, Rolling Stones, Eric Clapton, todo mundo assim falando, caramba, perdi, né? Porque não dá pra comparar com o Jimmy Hendrix. E aí, depois disso, ele foi formado o Power Trio, que é a Jimmy Hendrix Experience, porque tava numa onda de Power Trio na época, tinha o Cream e tudo. Então, formaram o Power Trio com o baixista Noel Redding, que na verdade era um guitarrista. Só que o Jimmy Hendrix gostou tanto do cabelo dele, que falou, não, eu quero esse cara na minha banda. E o baterista era o Mitch Mitchell, grande monstro da batera. Eles formaram esse trio e começaram a lançar vários singles, com, por exemplo, Hey Joe, Purple Ray, The Wind Cry Is Mary, todas que depois entraram nesse primeiro disco, né? Ele se transformou numa lenda, a guitarra era um apêndice do corpo dele. Ele tocava com a boca, com a guitarra em cima da cabeça, tocava entre as pernas. A verdade é que parecia que ele tava fazendo amor com a guitarra, né? E eu acho que estava fazendo mesmo. Bom, esse primeiro disco aqui tem muita coisa que eu gosto, que quem gosta de rock conhece muito bem, mas eu vou citar aqui as coisas que eu gosto. Tem blues, tem funk de Fire, Fox Lady, Piscodelia, de Purple Ray's, que Purple Ray's, inclusive, a letra é uma descrição de uma viagem, de uma viagem alucinante de LSD sob a ótica de quem entendia muito bem do assunto, como o Jimi Hendrix, né? Ele canta. Eu fiz uma tradução livre aqui. Névoa púrpura na minha cabeça, depois dela as coisas não parecem mais as mesmas. Tudo é meio engraçado, mas não sei o motivo. Um momento enquanto beijo o céu. Tem psicodelia... Ah, não, psicodelia tem, que eu já falei que é o Purple Ray's, eu vou ter aqui. Soul, de The Wind Cries Mary, e até uma visão do Apocalipse, que é a música que eu mais gosto desse disco, que é o Third Stone from the Sun. É uma música louca, alucinante, eu adoro ouvir essa música. E esse disco, porque é aquilo que eu falei no início, né? Ele saiu dos Estados Unidos e fez muito sucesso na Europa, mas nos Estados Unidos ele ainda estava, quem era Jimi Hendrix? Mas bastou esse disco, ele foi convidado no mesmo ano de 67 para tocar no Festival de Monte Rei. E porra, foi um escândalo lá, ele incendiou a guitarra no palco, aí o cara virou a lenda dos dois lados do Atlântico. Como eu falei, esse disco é de 67, e 67 é o mesmo ano que viu o lançamento do Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, dos Beatles, o Velvet Underground and Nico, do Velvet Underground. Mas eu arrisco dizer que esse é o grande disco de 1967, o disco que colocou o Jimi Hendrix aí no radar de todo mundo. Bom, disco cheio de... Ele mostra um modo de tocar a guitarra completamente diferente, cheio de feedback, distorções, uso de pedais, enfim. O tratado definitivo da era psicodélica para mim, esse disco. E eu queria saber de vocês nos comentários, porque é meio lugar comum, né? Você falar Jimi Hendrix, maior guitarrista de todos os tempos. Eu queria saber de vocês se você acha que ele é o melhor guitarrista, se você prefere outro. Enfim, deixa aqui o seu comentário, e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo aqui no canal da Fidelidade. Fidelidade. Tchau.